Dessa vez, não vou te prometer Transparente você, mas sim me prometer Fechar comigo, 10 a 10, correndo o perigo Você tem o risco da rua E ser o seu melhor amigo E ser o seu melhor amigo Brigas vão ter, mas uma boa conversa Dá pra gente se entender, logo vou dizer Adorei te conhecer, vai anoitecer O estranho é que ontem e hoje eu pensei Em você, o que eu vou fazer Bandida vem me ver Não quero nem duas nem três Só uma chance de te enlouquecer E o tempo vai dizer Se eu preço pra você Brigas vão ter, mas uma boa conversa Dá pra gente se entender, logo vou dizer Adorei te conhecer, vai anoitecer Me estranho é que ontem e hoje eu pensei Sem você, o que eu fazia Bandida vem me ver Não quero nem duas nem três Só uma chance de te enlouquecer E o tempo vai dizer Se eu preço pra você Se eu preço pra você Dessa vez Não vou te prometer Transparente eu vou ser Mas sim, me prometer Fechar comigo, dez a dez Correndo perigo Você tem o risco do amor E ser o seu melhor amigo E ser o seu melhor amigo Brigas vão ter, mas uma boa conversa Dá pra gente se entender, logo vou dizer Adorei te conhecer, adorei te conhecer Vai anoitecer Me estranho é que ontem e hoje eu pensei em você O que eu vou fazer Bandida vem me ver Não quero nem duas nem três Só uma chance de te enlouquecer E o tempo vai dizer Se eu preço pra você Brigas vão ter, mas uma boa conversa Dá pra gente se entender, logo vou dizer Adorei te conhecer, adorei te conhecer Vai anoitecer Me estranho é que ontem e hoje eu pensei em você O que eu vou fazer Bandida vem me ver Não quero nem duas nem três Só uma chance de te enlouquecer E o tempo vai dizer Se eu preço pra você Se eu preço pra você DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas E ser o seu melhor amigo E ser o seu melhor amigo